Olá, vejo aqui, meu nome é Lini Dias, estou aqui no Samódromo porque a minha estreia é na Unidos da Tijuca e eu tô muito feliz, tô muito honrada de estar aqui nessa escola tão maravilhosa, fui muito bem recebida e eu tô nervosa, né? Sempre bate o nervosismo, não é a minha primeira vez na Avenida, mas é a minha primeira vez na Unidos da Tijuca e bate o nervosismo, uma ansiedade e é o mesmo nervosismo da minha estreia na Malhação como protagonista não foi a minha estreia na TV, mas foi um papel grande, foi a minha primeira vez e eu acho que são sentimentos bem parecidos, mas assim, o sentimento é só de alegria, só de felicidade e eu tô muito feliz de estar aqui. Beijo, ó, e acompanha a gente aqui, ó, que o samba vai estar no pé Além de linda, era uma passista de primeira. Te vejo aqui, agradece. Obrigada